Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Tô tudo, mano. Vou dar a fila do teu fio aqui, mano. Que seja o que Deus quiser. Se tiver precisando de um bom player aí na fila do mestre, eu tô aqui. Ó, 1, 2, 3 e já. Pô, isso aí de dar a fila junto nem muda nada. Nem muda nada. Ai, mas sério, cara. Ai, que foda, que papo é esse, mano? O resto da fila é junto, mano. Que papo é esse, mano? Rapaz, Lê. Tem 42 anos aí nas costas, 3 fios, viado. Mano, quanto mais nóis dá aí junto, mais amizade cresce. Mais chance de cair junto. Quanto tempo tá aí? Ah, aqui tá 1,43. E aí? 1,44. Não, vai cair, vai cair. Vai dar certo, vai dar certo. Foi? Não. Ah, tch. Ah, aceita aí. Meu Deus do céu. Não, calma. Vamos tentar a mão uma vez. Tá, tá, tá. Qual, que lane você acha que eu dou fila? Dá uma lane que não... Tipo, Jungle Soup? É, 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 é. Tá, então vai. 1,2,3 e... Deu aí? Deu, deu. Ixi. Não, o que é isso? Ixi. Olha lá, cê viu? Valeu e deu, pô. Cê viu? Cê viu? O que é isso? Quanto tempo tá estimativo? Aqui tá... No, 8,50, véi. Que isso? Ah, que isso, mano. Meu, tá 2,50. Tenta botar as lane que vai ficar 2,50, viado. Tá, deixa eu pôr mid, top aqui. 4,19. Tá bom, vamos tentar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Cadê? Adiciona nessa conta aí, uns tem, não? Adiciona aí, mano. Qual que é a sua tag? Goat. Goat 1. Aí, mandei, mandei. Galera, dá fila aí, mano. Galera, raiola. É mesmo a kiwi, mano. Pô, tu tem 300 pontinhos, véi. Acho que é ponto pra caralho. 300 pontinhos, me respeita, tio. 600 pontos, pega isso aí em dois dias, mano. Muda nada, você... Irmão, olha a puff que eu tô jogando, mano. 600 pontos é fraco, mano. Olha a puff do pai, viado. Mas aí... Pau pra toda obra, mano. Tu só joga o off-stream, mano. Poxa, off-stream é mole, viado. Tá louco, só joga um stream, mano. Na stream, geral, dando o Ghost. Porra, banindo o champion dos caras. Cara, aí eu quero ver subir, pô. Não, eu joguei um dia, ó, o off-stream, pô. Isso aí foi tudo em um dia, mano. Tava só ganhando. Falei, mano, só vou parar quando eu perder. Não perdeu? Aí eu não perdia? Não perdia, tio. Não, não. Ah, então já foi, velho. Aceitei. Não dá, não. Tem muito método no servidor. É, você não tem elo, não. Põe comigo. Vai jogar mais lá. Vai subir sua praga. Que é kill e premium. É kill e premium. Carniça, velho. Joga de smolder. Já mostra de smolder. Não vou jogar de smolder, não, cara. Black Tanner faz. Mano, abre tela, viado. Eu vou te dar um coachzinho, viado. É zezinho? Mano, eu vou te dar um coach que não tem como tu perder, mano. É mesmo? Não tem como tu perder. É de coração? É de coração, é de coração. Mas não quer de smolder. Pode ser outro boneco? Não, fica à vontade. Ban, banca aí, né? Bom, 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 bom. Mas vai ser no foco, tio? Não, no foco total, mano. Tipo assim, ó. É. Tu tem um naut, mano. Tu tem que picar de acordo com a tua comp, entendeu? Cara, o que você picaria aqui, coach? Mano, eu mostrar... Pediria pro Django mostrar o pique dele antes, tá ligado? Já pede pra trocar, pede pra trocar. O meta pede cena? Mano, cena é legal, mano. Se tu tiver essa cena, é legal. Ó, beleza. Ah, tá de sacanagem, vou jogar de cena, mano. Um mestre, viu? Ó, mano, essa vai aí, habilita tua Kaiça, hein? Kaiça tá banida, tá banida. Vamos ver a lenda dos caras. Pô, tu quer cena, capitão? Eu jogo, mano, eu jogo, mano. Eu jogo, mano. Calma, calma. A cena é maneira, só que, tipo assim, igual você falou, na solo kill e não é tão... Os caras não sabem mandar certinho. Você vai farmar full? Não, não. Ou você vai pedir pro naut farmar? O naut farm, não. Não, você não dá certo, não, viado. Calistão? A Férez, viado? Caitlyn? Ezezin? Vai ser Zaya, Hakan, mano. Vai ser Zaya, Hakan. Ixi, o Yoki vai pegar a Lissar mid. Mano, troca com o Darius, troca com o Darius, pra ele não tomar counter. Mano, aí, viado, vai ser Zaya, Hakan. Tu tem que pegar um boneco e bater. Você escolhe, coach, você escolhe, coach. Tem que ter renda. Você escolhe, coach. Pega teu apelho. Você escolhe, coach. Vambora. Qual runa, coach? Vamos ver, vai ser Zaya mesmo, será? É Zaya mesmo. Eu iria de pézinho. Caralho, você tem uma leitura diferente, mano. Ah, tá ligado. Pézinho ou letal? Pézinho, pézinho. Se fosse... Então vou de letal. Não, deixa eu te explicar. Tipo, assim, tu não vai estacar porque é um Hakan, mano. O boneco é muito liso. Entendeu? Como assim, muito liso? Ele vai dar W em você, vai voltar na Zaya, tá ligado? E eu não posso irritar ele enquanto isso? Ele é o único boneco do jogo. Não consigo bater na Zaya. Então vai de letal. Vai de letal. Tô brincando, coach. Tô brincando. Qual skin? Mano, aquela... Passa, passa. Essa aí. Não, passa. Ou a EDG ou a Florescer. Você escolhe. Qual que é a mais louca, chat? EDG. Esse pai do Viper, viado. É, EDG, EDG, EDG. É maneirinha. Exauste? Não, não. Pô, caçadinho e fiora, não? Não, não, não. Exauste, não. O bagulho é tu pegar esse ghost aí e poupar o ghost pra matar os caras. Como que eu jogo, como que eu jogo, HLN? Na tua visão. Nível 1, tu vai usar teu range pra tirar HP e pegar pressão. Eles não vão pegar nível 2 antes de vocês, porque você já vai ter irritado 10 vezes a cabeça da Azaia. Aham. Ah lá, ah lá. Tu fala que eu não caio nas Kiwi Prime? Olha aí. Olha aí. Mano, tem 10 mestres de Challenger. Mas tem GM na parada, irmão. Tem desafiante na parada, irmão. Réu, caralho. Réu, caralho, filho. Vai tomar no chuveiro. Vai te foder, rapá. Mano, isso só mostra que o jogo é quebrado, mano. Tô morto não, mano. O jogo é quebrado, filho. Tu desrespeita muito o meu nível, viado. Tu desrespeita muito o meu nível, mano. Vambora, vambora. Caralho, filha. Confia, coach. Confia, confia. Já pinga pra esse note aí fazer algo. Vai junto. Já faz algo, já faz algo, já faz algo, mano. Já quero ação, tio. É isso, é isso. Mano, cuidado pra você não tomar o W do Hakan nível 1. Se ele aparecer, tu já flash. Se a flash vira hit na azar. Oh, God damn. Boa wide, capitão. É, foi ok, foi ok, foi boa. Mano, já posiciona na lane, já posiciona na lane. Não deixa de chegar a outra aí, não. Segunda bird, segunda bird. Chama a Naut, chama a Naut. Se vocês tomarem o nível 1, é ruim demais. É difícil tomar o nível 1, não? É difícil. Você tem que bater nela, nível 1. O Naut já poderia até pular pra outra ali, mas tá, Mac. Coach, tô um pouco nervoso, já. Não, falando sério, falando sério. Eu bato neles ou na wave? Bate neles, neles, neles. Neles, neles, neles. Neles, neles. Mas eu puxo um pouquinho já no talent? Não precisa puxar, porque ela não vai conseguir pegar dois antes de tu, porque você vai ter tirado a HP dela. Aham. Pode bater, pode, qualquer coisa bate no Hakan mesmo. Boa. O cara tá de off blade, escute, porra é essa? Que isso? Pode bater, tá? Ela tá sem CD. Boa. Tá, o 2 já é de vocês. Last hit só. Last hit, hit no cara. Só bate na wave quando o dominante vai com um de vida. Que isso, pai? Coach? Tá, Mac, tá, Mac. A lane já tá dominada. Cadê a wave do Naut na tri, hein, velho? Mas tá, Mac. Crash é rápido agora, se pá? Não casseta esse cara, não? Pode ser, mas você pode só crashar e dar um B. Pegar uma long de graça. Ó, long de graça. Eu não bato plate, não, viado? Não, não, não. Bate plate, não. Tá muito cedo e você não tem visão da tribush, mano. Você tomar um gank aí é 2P. Ó, wave. Mano, você vai tomar a gank. Posso te viver, Coach? Dá B, dá B, cria. Mas tu quer muito viver. Mano, fala pro Naut wardar se tu quiser viver, mano. Pinga a tri, pinga a tri, que ele não vai saber onde wardar. Aí, ó, tá vendo? Ele é muito burro. Tinha que pingar na tri. Tá suave, tio. Dá Mac, dá Mac. Ó, esquezinho, você não tem, tá, Coach? Aí. Mano, aí... Toma um gank, Coach. É melhor vocês deixarem balsar, que a Yavai tá indo pro botside e eles vão conseguir. Eles tomam um gank, tá ligado? Deixa eu balançar. Qualquer coisa eu tô batendo neles mesmo, só. Flashou, boa. Flash por flash. A Yavai não tá chegando, hein, mano. Tá longe. Falta que eu bati o Ghost. Lissim vai pegar esse que eu tô bot e vai voltar bot, hein, mano. A Yavai tá com um de HP e vai se matar no Hill. Tá. Fala algo, Coach, caralho. O HP tá balançando, só farm. Já era pra você ter um item de vantagem. A Azaia não conseguiria craschar... Ah, meu farm é o farm dele, pô. Não, eu sei, beleza. Só que, tipo assim, você ia se colocar numa situação melhor se você tivesse uma long aí. A única coisa que você fez, atrasando o seu recalco, foi perder as spells, pai. Pô, se foda, mano. O bagulho é doido, mano. Não, é. O bagulho é doido e o CMS. Ué, e aí, tio? Vai ficar nessa? Não, só quer falar... Vai ficar nessa eu vou escolachar também, pô. Não, paizão. Tu pediu o coach. Eu falei que meu coach ia editar coach, mano. O bagulho vai dar merda, viu? O bagulho é editar coach, mano. O bagulho vai dar merda, mano. Ó, e se você não tem esse space, aí a gente vai ver quando eu amassar seu pranho. Ó, tu colocou o bagulho num lugar bom agora, mano. Tá sem spell, vai dar bounce, vai sair pra dar cover. Pô, sem E, pode isso? Noi, carai! Nossa senhora. Pô, nautinho inchado, hein, mano. Inchado, inflamado. Mano, o Lee, você tem que dar pra cima. Aproveita esse time e tenta crachar essa bomba. Popa essa pote aí, mano. O crachar como, velho? Ele tá morto, pô. É um V2 isso aqui, cara. Mano, tu vai ter que jogar no talento, cria. Você tem que crachar, pô. Por que tem que crachar? Esse cara vai acabar puxando, pô. Isso é um burro. Pô, viado. O foda é que se você não crachar, tu nunca vai conseguir dar B. Você chama o jungle. Chama o jungle pra crachar isso aí. Pô, eu não jogo isso não, velho? Mano, beleza. Tá bom, tá ótimo já. Agora, é um V1 aí. O Rakan tá super low também. Caralho! Que night é esse? O Navaie tá por aí, mano. A missão é só crachar a wave, mano. E você pegar um B, velho. Missão é uma azar de sem flash. Que não precisa matar como assim, cara? Azar de sem flash, pô. Tá, morreu, morreu. Morreu o Zaya, morreu o Zaya. Tem que matar. Dá Qzinho com azul, QK vermelha. Beleza. Você não deu QK vermelha? QK vermelha, cara. Não tô nem vermelha, coach. Porra, mano. A roxa, a roxa. Porra, tio. A roxa, eu sou da autônica. A roxa. Tá bom, crashou o wave, deu o B, tá ótimo. Você não tá focando, mano. A roxa, que eu sou da autônica, velho. É maluquice? Você joga melhor que eu, diafélinho? Não, diafélinho, eu tô tomando a melhor. Tá bom, já clica na bunch da B, não termina de pegar. Vaza, 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 vaza. Qual o buy aqui? Mano, primeiro se você não der B, eu vou ficar louco aqui, velho. Se ela cancelar, se eu ver. Não cancela, mano. Calenilb, mano. Ai, meu Deus. Você tá entendendo a diferença? Tá entendendo a diferença, ele que joga? Eu jogo, tio. Você fica nessa bunda amolagem aí, turma. Pega along, pega along. Ah, tá bom, tá bom. Eu pegaria along em vez do suporte aí, foda-se. É por isso que eu fui pro Mundial, você não. Você viu? Você caçou, você tomou. Você caçou, você tomou. Você caçou, você tomou. Caralho, pô, mutei aqui, velho. Brincando, coach, brincando, mano. X1 aqui, eu mato ele. Você ganha, você ganha. Não é calma, pega seis. Popa, coach, vai, vai, vai. Uta, uta. Cá branca, cá branca. Eita, ela pegou seis também. Ela também pegou seis, pai. É jogado. É jogado, é jogado. Beleza, mostra seu talento. Fala algo, coach, fala algo, cara. Vai mostrando talento. Mais? Vai ter... Calma. Tem que beitar a ult dela. Olha, coach. Olha, é muito talento. Quem vem, quem vem cá, vermelha. Tá bom. Caralho, caralho, gente, hein, mano. Não sei, coach. Tá lento, tá lento. TP do... De quem? Sei lá, tô out. Vaza, vaza, vaza. Top tá weak, mano, não. É uma queia, né? Foda. Canivete, né? Buildzinha top. Canivete. Tá bom, você acha o game? Tá bom, mano. Tá bom. O jogo tá bom pra você dar um tab aí. Farm na frente. Ela flechou a zaya? Não, é só o tono. Soltou. Tava sem também, eu acho. Quem é a challenger? Vai a challenger, né? Tem que carregar, mano. Ué, tem essa parada, não tem? Tem, tem. Se o cara tá jogando... Está com isso aqui? Está com isso aqui, né, coach? Vai tacando, vai tacando. A zaya tá descendo agora. Vai tacando e chama a vai, velho. O cara é challenger, tem drake up. Mano, fala isso não. Os challenger de hoje em dia nem sabe o que é stack, pô. Só pinga ajuda, bot. Só pinga ajuda, bot. Vou muir a torre, coach. É isso, é isso. Foda que nós não sabe do Lee Sin, só que você tem flash. Pô, eu tô de gosto. Ela tá sem hoje. Beleza. Beleza. Paralho, viado! Não, não, não precisa disso, mano. Precisa, precisa disso, precisa disso. Eu fiz tudo isso pra não matar ele, tio. Você tá doido, mano? Hit atrás de hit, desvia. Pô, luta com a vermelha pra voltar a gravar pra não matar ele. Eu vou fazer tudo isso pra não matar ele. Peruca, filho. Peruca, eu não vou matar esse cara, mano. Duvido que ele não vai morrer, mano. Vai morrer sim, cara. É que se foda, mano. A kill foi pra quem, mano? Double pra mim, tio. É sério, mano. Foi double kill, mano. Não, foi double kill, foi double kill. Só que agora o problema, mano, é literalmente que vai ter os dois objetivos e você tá sem flash, pai. Mas eu tô com 4 kills, bobão. Então beleza. Tá entendendo, Clutch? Tá entendendo? Onde eu quero chegar? Ela tem ult agora isso não, hein? Lembra disso. Ó, 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 ó. Ela tem ult, lembra disso. Seja, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eita. Não chego. Pô, o Naut arrastou com esse flash, hein, mano. Não, esse Naut aí acha um badass. Que porra é essa, viu? Nossa, velho. Nossa, mano. Mete o pé, vem da pote e fecha item. Pô, eu já fecho, não? Não fecho com pote. Não fecha? Pô, o Sup tá paia, mano. Tá paia mesmo. Mas, mano, a questão é aumentar o absoluto. Tô suave, Clutch. Tô de feras, caralho. Pô, eu mato esse cara aqui, hein, mano? Não, 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 não. Eu mato ele, viado. Mapa tá escuro. Rakan tá atrás. Ele sinta a bot. Você tá sem flash. Que mata o quê, doido? Ué, tio. Fica de boa. A wave aí. A wave se catata aí, mano. Eu vi o gap, mano. Mano, tu tá tendo ilusão, tio. Eu vi o gap, mano. Ai, não é casseta essa torre, mano. Rakan tá sem nada, não. Ele gastou água? Ah, não, ele tem, né? Azar que o tou... Sim, Azar que o tou... Ele sinta a bot, tu tá sem flash, hein, mano. Então toma já. Só pra acordar. Só pra ele acordar, Clutch. Caralho, tá lindo, hein, mano. Tá lindo, tá oprimindo. Não vai dar bem, mano. Pô, a wave não, a wave não... Ainda tá parado o bot. Ainda tá parado o bot. E a wave não fica aqui também, não. E a wave meteu o pé. Ah, vai pra casa, mano. TP, joga pra cima, joga pra cima. Nossa! Olha esses caras jogando, Clutch. Nossa! Pô, adoro server brasileiro, mano. Não troca por nada, mano. Não troca isso aqui por nada, velho. Que que é isso, velho? Ainda teve um TP. Cadê o TP? Cancelaram o TP, mano. Caralho, acho que ele tá sem o último, mano. Véi, é ruim isso. É ruim isso. Você sabe que é ruim isso, né? Mas eu vou fazer o quê? Os caras tão indo, tia. Só pega a wave e sai. Só pega a wave e sai, mano. Faz o seu e mete o pé. Eu tô fazendo arroz com feijão bem, né, Clutch? Bem. Sim. Eu levo isso aqui? Leva, né, caralho? Mano. Eu, eu... Você tá top lá? Não, eu sei. Mas eu deixaria a torre aí pra fazer os caras perder mais, tá ligado? Não, é. Mas peça a matchup do bot viva. Senão você vai ter que sair do bot. Por quê? Eu posso ir pra ter dois, não? Ah, agora pega a wave aí, se for. Tá todo mundo top, tá todo mundo top. O Marrocan não apareceu lá, não. Dá pra tá aqui, ó. Será que tá analisado? Mano, ele pode tá. Você viu uma coisa ou outra? Eu entendo também, Clutch. Entende, entende. Não sou tão bobinho, né? Entende, entende. Fica o bot? Eu amasso esses caras na T2, já. Mano, já que tu levou a torre, tu tem que sair, mano. Mas eu saio e aí o cara vai levar a torre? Ele vai levar a torre, pô? É, mano. Isso tudo foi porque você quis levar aquela torre. Ah, então eu não levo a torre. Tu não levo a torre. Sendo first break. Ah, meu peru, pô. Sendo first break, papo reto. Mas eu vou adiar o inevitável. Daí, beleza. Aí eu vou chegar, vou dar três vezes na torre, vou levar e vai... É, mas aí tu vai forçar os caras a tentar defender bot. Vai ser mais oportunidade que você vai ter de amassar mais ainda o cara. Isso faz sentido. Agora, tipo assim, agora você é o mais forte do seu time e tá fora do mapa. Enquanto tá rolando o objetivo... Mas é inevitável que ele seja fora do mapa em algum momento, não? Pô, acho que não, mano. Se tu é o mais forte do time, tu tem que estar no mapa. Senão, se tá dando brecha, é pro teu time morrer sem tu. Ah, esse cara não me soa ou não, viado? Não, mete o pé daí, tio. Sai da porra do bot, cara. Levou o bot, sai do bot, mano. Vou pegar essa porra aqui. Mas o cara não vai descer, vai. Mano, manda o Yasu bot, pelo amor de Deus. Só pra esse cara sair do mid, velho. Pô, os caras não jogam Maycrawl, mano. Tu tem que pingar na cabeça dos caras. Eu sou um noob, mano. Tá de gap, tá? Queria falar ou não? Tá de gap, tá de gap. Ó, só sutilzinho. Vou respeitar ou não, coach? Vou respeitar ou não, tio? Que isso, viado? Isso não é bom não, pô. Não, não é bom, mas ele fez uma parada maneira. É, se matou, pô. Não. Tipo assim, ele fez uma parada que eu não sabia que acontecia. Se você der R e depois flechar, o R chega mais rápido. Ah, isso aí existe desde 88, viado. Para com essa porra. O Horst faz isso literalmente todo sábado e domingo e nem fala uma palavra, mano. Caralho. Olha, mano. O peito não precisa dos caras aqui, não, mano. E você tá ligado que dá pra fazer isso de vai também, né? Ah, ah, ah. Olha a gap, coach. Olha a gap. É isso, tá vendo? Você levou o bot, agora você tá no mid e não tem o que os caras fazendo. Já pega aqui, embala já? Embala top, embala top. Puta que pariu. Era ter um top aqui, tropa. Você joga isso aí. TP do flanqueado, do flanqueado. É fiora, bate gol sutil. Só bate nela, bate nela, vai batendo. Eita, morreu, morreu. É morte certa esse vagabundo, hein, mano. Tá ótimo. Vai clicando pra trás. Caralho, você brinca, hein, mano. Tá brincando demais, tá brincando demais já. Flechou. Vocês não vão matar, velho. Ou vão? Já morreu um? Beleza. Mano, vocês vão matar, tio? Já morreu um? Que lixo, hein, mano. Já morreu outro, coach? Caralho. É muita qualidade, mano. Vai morrer mais um, coach. É muita qualidade, gado. Morreu outro, coach. Eita, eita, eita. Ah, errei o quê? Você tá entendendo, você tá entendendo? Você tá entendendo, coach? Vai ver diferente, tio. Coach ficou até sem palavras. Mano, fiquei até sem palavras. Joguei acabou depois dessa. Joguei acabou depois dessa. Bt pra não morrer? Ah, faz um IE aí, que se foda. Conta pedreiro? Pô, tem Challenger no game, mano. Tá no teu time, Challenger, mano. Cara, Challenger não parece, pô. Não, tem GM no time. Pô, esse racaão é GM, velho. Esse LL também soma. Mano, foda. É que, tipo assim, tu joga muito... Tu joga no limite, mano. Isso é bom pra caralho. Só que tu joga burro também. Como assim? Tipo assim... Pô, tu ter levado aquela torre ali foi burrice. Tu ter ido pro bot depois de levar a torre foi mais burrice ainda. Isso é coisa que um Platina que vê um vídeo do... Mas eu tô matando os caras, tio. O Platina nem ataca com 4 kills. Depois que você foi pro mid que você matou os caras. Tá ligado? Ah, você tá querendo desmerecer. Eu acho só pra validar seu coach, mano. A verdade é que você não tem nada pra me ensinar, tio. É isso? Vou falar. Paizão, deixa eu te falar. Você... É que o jogo explodiu agora, né? Por que explodiu? Por que explodiu? Pô, porque... Porque eu dei gap mid, mano. Tu falou, ai, sai. Ninguém vai morrer. Eu morreu com quatro cabeças, pô. Com o cartão nos quatro. Roxinha, vermelha. Roxinha, vermelha. Dá slow, dá stun. Aquela play acabou com o jogo. Só que tipo... E você falou pra eu correr. Você entendeu? Imagina se a Fiora fosse um ser humano e... E não guivasse o jogo desse jeito, dando um TP no mid. Então, mas isso aí já é problema dele, coach. Eu só... Eu só vi o erro dele e puni ele, mano. E você não pode me punir porque eu puni ele. É isso, não. Isso é fato, mano. Isso é fato. Eu não... Tu acha que eu flipei o game? Tu flipou. Isso é fato. Eu não flipei, porque tipo... Do mesmo jeito que ele se flipou, tu flipou, mano. Não flipei, mano. Se você for jogar desse jeito, metade dos games você vai ganhar. E metade dos games você vai perder. Aí tu vai ficar mestre 50% de hate. Não, mas o fator de eu estar mestre 50% de hate não é essa flipada. Porque ela não é uma flipada. Eu sou o melhor que os caras. O ponto é que não é nem sempre que eu tô com o mental, entendeu? Você sacou? É mental, você acha? É mental porque nem sempre eu vou ter condições boas no game. Porque tem game que eu vou estar tiltado, velho. Não vou estar com 4 kills. Eu vou flipar, mas eu vou estar magro já, entendeu? Você fitou? Exatamente. E se você não tivesse flipado desde o começo, você não ia estar tão magro assim. Eu não respeito. Eu não consigo respeitar. Eu não consigo... Agoste. Vai, Barão. Vai, Barão. Ele me matava, Botafell, Rakanha. Ô, W. Vai, Barinho. Vai, Barinho. Pô, não sou Ego King não, mano. Ego King. Ego King, mano. Isso é papo de Ego King, mano. Pô, o bagulho é que tem muito play style. Tipo, o jeito que tu joga não é igual o jeito que eu jogo, entendeu? Eu consigo... Não sei. Eu consigo entender o jeito que tu joga, mano. E tipo assim, surpreendeu aquela play no mid. Só que você tá contra o primeiro, mano. Surpreendeu a quem? Surpreendeu a quem? Todo mundo. Porque ninguém esperava que tu ia matar todo mundo, mano. Eu esperava. Você esperava, mano. Tu só tava batendo igual tu sempre bate que nem um filho da puta. E se morrer, morreu. Não morrer, não morreu, mano. Tio. Mano, a parada, viado, é que... Tu tem o dedo, mano. Tu tem o dedo ainda. Tu tá velho, mas você não tá morto. Você só tem que colocar o cérebro pra pensar um pouco, mano. Você viu um talento a ser lapidado em mim hoje? Tu viu uma joia bruta hoje? Hoje sim, hoje sim. Tu acha que é, mano? É deixar o Ego de lado e falar... Não, tio, o bagulho tem um macro que tá faltando. Tem uma disciplina que tá faltando. Sim, sim. Certo. Pô, é umas paradas que, mano, se eu vejo meu AD Carry fazendo, eu xingo o cara. Mas e se sabe aquela play plástica que saiu? Ali... Você entendeu? Aí você me adiciona. Eu falo que ele jogou muito. Você me adiciona. Eu te adiciono. Você tá entendendo? Aí eu falo, pô, bom e burro, mano. Do jeito que eu gosto. Olha lá. O time tá deitando e rolando, mano. Se escolher o boneco é errado. Botar pra jogar de afeto. Óbvio que ia acontecer isso. Smoke, Dust e Robin Solu. Vai se foder, velho. Ó, ó, ó. Talentinho. Talentinho, ó. Ó, coach. Sutilzinho, sutilzinho. Sutilzinho, sutilzinho. GG? É, game, é, game. Preciso dar flecha. Nota pra esse jogo, coach. Performance. Mano. Nota de 0 a 10, viado. Hoje, 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 hoje. Tu quer nota no quê? No geral? É, ou geral hoje. Ou geral, ou geral, ou geral. Ou geral, 7,5 esse game. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Não, então fala aí, chato. Coach, com todo respeito. Vai tomar no rabo, cara. Vai se foder, coach. Vai se foder, essa porra é. 9,6, tio. O 0,4 foi... 9,6. Não, não, não. Paizão, paizão. Tipo assim, viado. Nossa, aí, você viu? Você quer jogar lá pra baixo, mano? Pra você ficar grandão. Você não vai ficar grandão, coach. 7,5. Você passa, mano. Você passa. Você passou, pô. Então, então, me explica. Me dá um background nesse 7,5. Mano, você jogou bem. Você jogou bem. Você jogou singelo. O teu super era ruim. Tu manteve ali. Tu não morreu. Só que, mano, muitas vezes... Top damage. Top damage. Os caras não quiseram te matar, viado. Tu teve um beijo de graça. Nossa, você estacou 3 waves na torre. Podia pegar uma long. Você não pegou a long. Você perdeu ghost flash e não morreu porque os caras são messes no outro time. Tu tava contra o brisa. Tem GM na parada. Tem GM na parada, mano. Você estava contra o brisa. Tem GM na parada. Tem GM na parada. Baixa a bola, coach. Tem GM na parada, mano. 10 esse jogo se o outro time tivesse cérebro, mano. Mãe, tá no Brasil. Ninguém tem cérebro, mano. Os caras vão ser que sentar o ganho pro CBLOP. Os caras vão sentar nessa porra aqui, mano. Depois de tu atrasar o B, até quando tu tava na vantagem, tu levou a torre, tu fez merda depois de levar a torre. Tu ficou, tipo, uns 2 minutos a FK, 3 minutos a FK. Não é que é FK. Eu peguei o WaveBot. Eu defendi a torre do Bote. Tu pegou o WaveBot enquanto tava rolando o Arauto no top, pô. Mas eu defendi a torre do Bote. O outro time não fightou o Arauto porque eles são horríveis. Você ganhou porque os caras são horríveis, pô. Mas não é sobre isso. Não, não é sobre isso. Tu tem que ganhar porque tu jogou bem, tu jogou perfeito, tu não cometeu erros, pô. Mas eu não cometi tanto esse jogo. Acho que essa foi a única do Flash. Eu tô te falando os erros e tu não tá... Não, eu entendi. Mas erros grosseiros foi o Flash. Tu é o Ego Solute, é o Rob Solute, mano. É o Rob Solute essa porra. Tio, eu não sei porque do nada você tá começando a falar os bagulho pessoal assim. Mano, tu é o Rob Solute, mano. Não tô entendendo, mano. É igual o robô de TF morrendo três vezes seguido e falando que não afeta nada, mano. Eu acho que não mudou nada. Não, mas você sabe, o Gank foi uma luck. O Gank? Não, era óbvio que o Gank ia rolar. Eu falei pro Nautiwardar, o Nautiwardou errado. Era óbvio que o Gank ganhou dois reais. Perdoa, Alonso. De novo, ele não sabe o que diz, Flash. Pô, não é questão de Ego, mano. Não tem um Ego com o Coach, não, tá ligado? Garagas valeu pelos dois meses, Hawks valeu pelos quatro. Não, tu tem... Cara, sabe o problema, Coach? É que tu picou o meu melhor champion, mano. E aí, tu fica fodido, eu acho, pô. Não, mas eu quero ver tu performando bem. Tu acha que eu tô aqui pra te ver ficar no 0-10 e te xingando. Eu não quero isso, mano. Eu não quero isso. Tu quer isso, tu quer, eu te conheço. É se você, você quer alguém pra falar, caralho, te fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vou ser esse cara. Eu não vou ser esse cara, seu moleque. Porque tu não é nota 10, tá nota 7, olha lá, cara. Perdoa, Coach. Tua gameplay, tu tem que ver teus erros, senão tu não vai sair do mestre, pai. Tu quer me tirar do mestre hoje? Eu quero te tirar daí, mano. Eu quero te tirar daí, pô. É só eu seguir o que você tá falando? É, viado. E não é difícil? Não é difícil. Você vê potencial em mim? Eu vejo, mano. Você vê eu pegando o GM hoje? Eu vejo, mano. Hoje não, mas amanhã quem sabe, pô. Não é difícil, você acha? Depende, depende. Qual o setup que já troco? Como que funciona? Pô, tu vai ter uma OCA? Já troca, já troca. Bom, o que? Caim, padrão? Do Vinagrete? Padrão, padrão. Pode ser, pode ser. O Vinagrete tá vendo puto pra Salukio e depois o Academy. Ah, tá. Mola.